E aí galera, eu sou a Agatha, aqui na Rampo de Produncla, preparando para mais um gol. Agatha, o primeiro dela. Vamos que vamos, Agatha. Vamos que vamos. Olha lá, olha. Agatha, o primeiro dela. Vamos, Agatha. 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 Galera, vem voar, galera. Vocês não sabem o que isso aqui é. Só vem. Vem, vem com a gente. Uhul. Uhul. É isso aí, galera. É isso aí. 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 uma liberdade sem palavras muito tranquilo nisso, não tem necessidade nenhuma de te ver muito tranquilo olha só, a Águas já passou uma das experiências mais visíveis da vida, que é voar só falta você vamos lá, vamos juntos é isso aí